Música No segundo dia de programação do Comunicurtas, foram realizadas algumas oficinas e a exibição de alguns filmes. A programação vespertina é uma das novidades do festival este ano. Na primeira hora da faixa das 14 horas, nós estamos fazendo filmes convidados. Hoje estamos no plano nacional, mais uma coletânea de quatro microcurtas desenvolvida pelo pessoal da cidade de Monteiro, vinculada ao núcleo de arte e cultura da UEPB lá de Monteiro, capitaneado pelo Asner Ravel. E o plano nacional, que é também fruto do trabalho do Daniel Rizzi. Durante a manhã, foi realizado o workshop de atuação para cinema, preparando os atores a partir da teoria de Drizzi. Atualmente, outros preparadores de elenco, eles trabalham muito com o resgate emocional. A pessoa lembra de um parente perdido ou alguma coisa desse tipo, e aí para poder chegar naquela emoção, chorar e tudo mais. E aí eu desenvolvi uma técnica que não precisa desse resgate, deixando mais saudável esse resgate da emoção. Este último, um longa paraibano que conta no elenco com nomes já conhecidos do público, assim como novos atores. Resultado de um curso de formação realizado em João Pessoa. Essa foi a estreia do filme em um festival. É um longa que conta a história de tráfico humano e da prostituição também desse mercado, mas de uma forma bem diferente, onde a gente tem um grande vilão por trás, que, segundo relatos reais de pessoas envolvidas no meio, o governo estaria por trás disso tudo. Então a gente mostra o plano de governo, um plano obscuro, que tenta encobrir esse tipo de comércio. Hoje e amanhã, a programação Vaspertina continua no Cine São José, com a exibição da Mostra Cineteia e outras produções convidadas. As mostras começam a partir das 14 horas.